Música 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 Oni beijada, salve a Mariazinha Mariazinha pequenininha Chega pulando numa perna só Mariazinha pequenininha Chega trazendo um raio de sol Mariazinha pequenininha Chega pulando numa perna só Mariazinha pequenininha Chega trazendo um raio de sol Ô Mariazinha, vem aqui brincar, traz a sua luz pro nosso gongar. Ô Maria, ô Mariazinha, vem aqui brincar, traz a sua luz pro nosso gongar. Mariazinha pequenininha chega pulando numa perna só. Mariazinha pequenininha chega trazendo um raio de sol. Mariazinha pequenininha chega pulando numa perna só. Mariazinha pequenininha chega trazendo um raio de sol. Ô Mariazinha, vem aqui brincar Traz a sua luz pro nosso vonga Ô Maria, ô Mariazinha, vem aqui brincar Traz a sua luz pro nosso vonga Oi, liberjada! Saravã Mariazinha! Mariazinha não ganhou boneca Mariazinha não ganhou boneca Porque chamou o vovôzinho de careca Porque chamou o vovôzinho de careca Mariazinha não ganhou boneca Mariazinha não ganhou boneca Porque chamou o vovôzinho de careca Poguei chamou o rosinho de careca Mariazinha não ganhou boneca Poguei chamou o rosinho de careca Mariazinha não ganhou boneca Poguei chamou o rosinho de careca Foguê chamou os senhores de careca Oi, beijada! Será com a Mariazinha? Salve as crianças! Pra falar com a Mariazinha Tem que ir no mar Pra falar com a Mariazinha Tem que ir no mar Ela mora com um peixinho Nas águas de Mãe Emanjá Ela mora com os peixinhos Nas águas de Mãe Emanjá Pra falar com a Mariazinha Tem que ir no mar Pra falar com a Mariazinha Tem que ir no mar Ela mora com os peixinhos Nas águas de Mãe Emanjá Ela mora com os peixinhos Nas águas de Mãe Emanjá Pra falar com a Mariazinha Tem que ir no mar Pra falar com a Mariazinha, tem que ir no mar Ela mora com os peixinhos nas águas de Manha Manjá Ela mora com os peixinhos nas águas de Manha Manjá Boa de beijada, salva Mariazinha na praia Eu carrego o patoá, todo feito de conchinha Eu carrego o patoá, todo feito de conchinha Quem me deu, foi a Mariazinha 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 Mas eu carrego o patoá, todo feito de conchinha Eu carrego o patoar, todo feito de conchinha Quem me deu? Foi a Mariazinha 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 Ô, que brilhada! Sarava Mariazinha! Salve as crianças, salve beijada! Lá no céu tem três estrelas, todas três em carreirinha Lá no céu tem três estrelas, todas três em carreirinha Um é Cosmo e Damião, a outra é Mariazinha Um é Cosmo e Damião, a outra é Mariazinha Um é Cosmo e Damião, a outra é Mariazinha Mariazinha da Mata Virgem, da Mata Virgem, da Mata Virgem onde se criou Vai dominar coração aqui na terra Vai dominar coração aqui na terra Vai amarrar no Godó do Maranhão Vai dominar coração aqui na terra Vai amarrar no Godó do Maranhão Vai dominar coração aqui na terra Vai amarrar no Godó do Maranhão Vai dominar coração aqui na terra Vai amarrar no Godó do Maranhão Andava na beira da praia Andava na beira da praia Ouvindo as ondas do Mar Ouvindo as ondas do Mar Brincando com as conchas na areia Era a Mariazinha que estava lá Brincando com as conchas na areia Era a Mariazinha que estava lá Andava na beira da praia Ouvindo as ondas do Mar Quando vi um arco em vez no céu Uma estrela iluminar Vareando uma trilha na areia De conchas e estrelas do Mar Vareando uma trilha na areia De conchas e estrelas do Mar Eu fui seguindo essa trilha Para ver onde ia me levar E no final dessa trilha Era a Mariazinha que estava lá E no final dessa trilha Era a Mariazinha que estava lá Ela me disse sorrindo Titio eu vim lhe ajudar Brincando com as conchas na areia Titio é assim que eu venho trabalhar Brincando com as conchas na areia Titio é assim que eu venho trabalhar Andava na beira da praia Ouvindo as ondas do Mar Andava na beira da praia Ouvindo as ondas do Mar Brincando com as conchas na areia Era a Mariazinha que estava lá Brincando com as conchas na areia Era a Mariazinha que estava lá Andava na beira da praia, ouvindo as ondas do mar Brincando com as conchões na areia, era Maria Zinha que estava lá Andava na beira da praia, ouvindo as ondas do mar Brincando com as conchões na areia, era Maria Zinha que estava lá Brincando com as conchões na areia, era Maria Zinha que estava lá Brincando com as conchões na areia, era Maria Zinha que estava lá Brincando com as conchões na areia, era Maria Zinha que estava lá Brincando com as conchões na areia, era Maria Zinha que estava lá Bota fogo Mariazinha Bota fogo Mariazinha Bota fogo Mariazinha Dê a sua proteção Sarava toda e beijada São Cosme e São Damião Jãozinho e Mariazinha Dê a sua proteção Sarava toda e beijada São Cosme e São Damião Jãozinho e Mariazinha Dê a sua proteção Sarava toda e beijada São Cosme e São Damião Jãozinho e Mariazinha Dê a sua proteção Sarava toda e beijada São Cosme e São Damião Joãozinho e Mariazinha Dê a sua proteção Sarava toda e beijada São Cosme e São Damião Joãozinho e Mariazinha Dê a sua proteção Sarava toda e beijada São Cosme e São Damião Joãozinho e Mariazinha Dê a sua proteção Saravá toda e beijada São Cosme e São Damião Joãozinho e Mariazinha Dê a sua proteção Saravá toda e beijada Mãe no chum, muito obrigado Pelo dia de hoje eu agradeço a Deus Pelo dia de hoje eu agradeço a Deus Graças a Deus